Fala pessoal, olha, continuando aqui o evento aqui, agora eu vou entrar no stand do Mundo Gosto, pra quem gosta dos livros cristãos, né, Peligrã, Augusto Cury, uma infinita aqui oportunidade de livros, bíblias, livros românticos também, vários livros de estudos, tá, o stand está muito bonito, se você não é inscrito, peço que seja, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe de compartilhar, tá, eu estou aqui na 27ª Bienal do Livro Internacional, no distrito do Anhembi, São Paulo, capital, no dia 7 de setembro, né, agora são exatamente 1h21min, tá, como vocês podem ver, está lotado, está chegando gente, o Bienal abriu às 10h da manhã, mas está chegando mais gente ainda, está lotado, a Praça de Alimentação, quando eu cheguei aqui, está vazia, agora está completamente lotada, eu estou até comendo no chão aqui, ó, ó, nessa aqui, acabei de entrar no stand do Mundo Gosto, Livraria Cristã, tá, aqui na Bienal do Livro, vou aproveitar já que é a caminhada, eu já vou entrar ali na, no stand aqui da Drummond Livraria, porque é aqui, ó, que é onde tem, né, a... estão representados aqui alguns livros da Nova Fronteira, né, tem um livro que é espetacular, Quem Gote Regal, Regal, ó, Ossofíde do Direito, Regina Wolff, o livro dela é muito bom, e os irmãos Karamazov, Dostoyevsky, tá, vamos dar a entradinha aqui pra ver, tem o crime e castigo dele que é maravilhoso, tem aqui, ó, Thomas, tem também o Thomas Rona, é Tostoy também, Ana Carolina, vamos entrar aqui no stand, vamos dar uma olhadinha aqui, aqui que nós temos de frente, aqui, 1984, ó, vamos dar, vamos entrar aqui, opa, aí quando eu cheguei aqui mais cedo, eu estava mais tranquilo, agora lotou, ó, o stand está completamente montado, e depois, ó, Hesel Hesel, maravilhoso, Siddhartha, livraço, hein, recomendo, quem nunca leu, maravilhoso, stand, a Raipeli, o sol é para todos, livraço também, Gabriel Garcia Marques, eu estou lendo um livro agora, em breve até no canal, que é em agosto, nos vemos, espetacular, quase na metade do livro dele, Gabriel Garcia Marques, logo da Step, ótimo, também, ótimo, vamos ver que vai, para vocês, estão lá de cá, opa, passou aqui, olha aqui, olha, nem tinha visto, tem o Goethe aqui também, olha que maravilha, de Vandona Experimental, ó, vamos ver o preço dele aqui, aqui, vamos ver, vamos ver aqui o preço, aguarde, 84, tá um pouquinho salgado, mas vale a pena, opa, volta do Mãe, maravilhoso, eu ia mais para o fundo lá, mas está praticamente intransitável, está lotado, olha, lotado, lotado, vamos sair aqui do stand aqui, vamos saindo, vamos saindo, lembrando, tá, que hoje é o segundo dia da Bienal, então vem para cá, opa, não tem como a gente, vocês chegaram, bater no um, esbarrar no outro, vem para participar aqui da 27ª Bienal do livro aqui, tá, em São Paulo, distrito do Anhembi, você é inscrito no canal? Então se inscreva, vai lá, ajude o canal a crescer, ajude, a, que o YouTube, né, coloca o meu canal, um dos maiores aqui, de BookTube, olha como é que está, lotado, 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 mas é um evento diferenciado, né, tem a Fara Editorial também, já deu entrevista lá, com o rapaz, que não escritou, além de que era do Mundo Bosco, ele também fez, fiz a filmagem ali também, então é isso pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, E aí, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo, Obrigado.